O que é pescoço? O fluxo musical ali, o fluxo musical aí, e já estamos ao vivo. Já temos dois, o povo entrando, já temos dois, já temos dois, bora. Se quiser fechar mais também, caso o sonho esteja atrapalhando, melhora. O povo chegando. Olá, gente, boa noite. É de grande satisfação poder estar aqui com vocês. Eu sou o David Jefferson, sou o presidente da Academia Caruaruense Literatura de Cordel. E hoje nós estamos aqui em uma ocasião tão especial para fazermos aí um lançamento de uma grande obra que vai ser lançada em Caruaru. E a gente vem aqui em primeira mão trazer para cada um dos nossos amigos, amantes da poesia, amantes da literatura de cordel, você que é simpatizante por essa arte tão bela, que tanto eleva o nome da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região e também do nosso país. E nós estamos aqui com dois feras, dois feras da poesia, eles que engrandecem muito o nome da ACLC, Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, Jefferson Moisés, cordelista, declamador, esposo de Amanda, pai de uma lua, olha a responsabilidade. Temos aqui, do meu lado direito, nosso querido poeta, jornalista, ele que tem várias funções na sociedade caruaruense, com o nosso querido Gêneson Alves, com o seu excelentíssimo aqui, nossa querida amiga Milena. Então, nessa noite, vamos começar aqui esse bate-papo de lançamento do CD Versos de Versos. Essa obra aqui que vai fazer você rir, mas também vai fazer você se emocionar com grandes produções. Então, vamos saltar aqui um pouquinho desse encontro aqui, destes dois grandes poetas, Jefferson Moisés e Gêneson Alves. Primeiro, eu quero começar cumprimentando. Boa noite, Jefferson. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estamos assistindo. Nosso amigo Gêneson, satisfação desse lançamento desse CD, de uma alegria extrema para mim, pois é o meu primeiro álbum junto com o nosso amigo. Eu fico muito feliz porque a gente está contando aqui no CD, como o próprio Davi falou, poesias que são engraçadas, poesias que fazem a gente refletir sobre alguns temas da sociedade. Então, assim, é só agradecer a primeira metade do nosso grande criador do Senhor da Terra, por esse momento e por esse lançamento tão abardado pela gente que fez. E espero que vocês, ao usufruir depois, possam também se sentissem alegres com essa produção que nós fizemos de ali. Com certeza. Do mesmo modo, boa noite, querido Gêneson Alves. Boa noite, Davi. Boa noite, grande Gêneson Moisés. Boa noite a você que está nos acompanhando e que gosta de poesia nordestina, de poesia popular, que gosta das raízes da nossa gente, da nossa terra, do nosso povo. E é isso, vamos fazer um papo aqui, objetivo e bem legal, descontraído, espontâneo, para falar um pouco daquilo que a gente ama. Maravilha. Como todos já puderam ver, acompanhar os comentários, as publicações durante esta semana sobre este lançamento, nós estamos vendo que é uma obra em conjunto, é uma obra com essa dupla. Então, talvez seja até uma curiosidade de quem nos acompanha saber como foi que se cruzaram os caminhos de Gêneson Moisés com os caminhos de Gêneson Alves. Jota, Jota, como foi esse cruzamento de caminhos entre esses dois grandes poetas? O povo até diz que é praticamente um ano, eu estou certamente, né? Gêneson e Gêneson. É por aí. Bem, eu iniciei minha trajetória poética em 2017, e em certo momento, lá na Fenagrest, nesse ano, eu acabei conhecendo o amigo Gêneson Alves, que já tem o seu trabalho, a sua vivência com a poesia, com a poesia de cordel, com o repete improvisado. Em certo momento, lá na Fenagrest, o microfone ficou aberto para os declamadores, e aí foi justamente nesse momento na Reciclusora, eu pude conhecer, eu não lembro se Gêneson na época era presidente da academia ou logo do tipo. Se eu não era presidente, era vice. Era vice, né? Então, aí foi justamente quando eu estava iniciando, eu acabei conhecendo o Gêneson. E aí, assim, lá pra cá, a gente fez esse elo, né? Se tornou um amizade bem bacana, porque eu aprendo muito com o Gêneson Alves, por ser esse poeta que eu tanto admiro, né? Por ser o seu verbo poeta de escrever, de declamar também. Então, assim, eu só tenho um agradecer pela amizade que fizemos. E aí, nesse longo de três anos, quatro anos pra cá, já fizemos várias coisas, né, Gêneson? Em relação à poesia, cordéis juntos, apresentações também em certos momentos. Então, assim, lá pra cá, a gente só teria que agradecer a ele. Foi também a paciência que ele teve, porque sempre que eu estou com alguma dúvida, é a agência do meu recolo, né, pra ver se está tudo ok, se está certo, e aí eu aprendo bastante com ele. É isso aí, foi nesse momento que a gente se conheceu, se cruzou, e lá pra cá é... Só correr com o abraço aí do Romário Fazia, né? Quer falar algo, Gêneson? Não, não, a ser velho, né? A ser velho, né? A ser velho, né? E o que é interessante é que, assim, a produção, né, do cordel, normalmente, é algo isolado, né? O poeta, chamado poeta de bancada, fica aí na escrivaninha, mas aí a gente consegue fazer algo diferente, que é essa produção que não é individual, quase como uma produção de cantoria. Às vezes, que o cantador conduz enquanto está se apresentando em uma coisa em dupla, dificilmente pode ir sozinho. A gente consegue ficar, de certa forma, nesse aspecto, um pouco aí nesse meio, nesse meio, nesse vácuo. Então, nós podemos dizer que vocês tiveram um cruzamento de caminhos, tiveram esse encontro em um lugar muito propício. Uma fé de livros, então já mostra aí que o poeta não é simplesmente aquele camarada que pensou, criou. Ele é alguém que busca, ele é alguém que vai. E tem uma ópera que, inclusive, você está aqui com ela, você falando aí desses trabalhos que vocês fizeram juntos. Antes de nós falarmos especificamente do CD, como foi que surgiu essa ideia de falar do Central em cordel, em dupla, mais uma vez? Rapaz, esse cordel, ele surgiu praticamente do nada, porque assim, o Central, quando fez, quando estão os seus 100 anos de história, eu tive a vontade de escrever alguma coisa falando sobre o Central. mas é como se eu tivesse um receio de fazer algo só. E aí foi quando eu chamei o Gêneson para a gente escrever alguns versos e aí foi saindo falatinamente e do nada, quando a gente, acho que foi uma tarde, não foi, a gente está indo e fechou lá no difusor, eu tinha disser aí, vamos criar alguma coisa e a gente começou a pesquisar e do nada, quando a gente foi ver, saiu, acho que, 36 estrofes, se não me engano, e aí realmente contando toda a trajetória do Central, e eu falo isso também porque assim, eu joguei nas divisões de base do Central e eu tenho esse carinho, sabe, eu tenho esse carinho pelo Central, apesar de algumas culpitações na época de jogador, mas por ser um clube centenário, por ser um clube da cidade, a gente não poderia deixar de homenagear e de fazê-lo realmente justamente em forma de cordel. e aí foi só com a aval do Gêneson para a gente poder fazer, acertou, publicou e aí a gente pôde justamente no dia do centenário do Central contra o Jacobina, o Central ganhou de 2 a 0, foi 3 a 0 algo do tipo, e nós reclamamos também o cordel no próprio estado, então foi um momento assim bem bacana, a Gêneson subiu nos microfones do Alventório lá do Central e a gente acabou declamando também esse universo que foi bem bacana para a gente. Então, na verdade, com esse cordel, eu acredito que vocês fazem um marco em Caruaru, na história do clube, inclusive, porque eu não tenho conhecimento, se existe, eu não tenho esse conhecimento de Gêneson, que já tem uma vivência há mais alguns anos nesse meio, eu não lembro de um outro momento em que no estado de Lacerda, do Lacerdão, teve uma homenagem em literatura de cordel ao clube, inclusive, no centenário, que aí é algo memorável. Então, aproveitando e estendendo aí, parabéns a vocês por essa iniciativa e está no CD, inclusive, também, então, você centralista que nos acompanha, que gosta do central, mais um motivo para ter versos diversos. Mas vamos agora falar do CD. Como foi que surgiu a ideia? Gêneson, Gêneson, vamos fazer um CD. Como foi que deu esse estado na mente de dizer, vamos fazer? É, ele foi um site mesmo, não foi algo digamos que programado, planejado, esquematizado. Dizem que poeta não planeja, não acontece. É, exatamente, né? É, eu não me lembro. Quando vem a ideia, a gente não é lá de jogo, não fica rodeando, né? A gente foi, não foi, comentou, né, de comentar, de fazer algo mais, né, palpável, né, além dos cordéis, além das apresentações, juntos, né, e aí a gente havia feito também um desafio pelas redes sociais, né, eu fazia uma chufra, ele fazia outra naquele gênero, bate em mim que eu quero ver, exato. E aí foi sucesso, né, nas redes sociais, as pessoas que seguiam o gênero só começaram a me seguir, e vice-versa, e ficou aquele comentário, né, que um tá batendo no outro, e aí começou esse burburinho na internet, e a gente também chegou a colocar também ele no CD. No CD. Então, é isso, que condensa um pouco dessas, dessas, é, nuances. Eu tenho uma poesia, a canção do passarinho, né, que são duas ou três estropes. Você fez duas estropes, eu fiz três. Ele começa a poesia, né, isso aí, ele fez uma poesia com duas estropes, e eu queria dar continuidade, né, nessa poesia, escrevendo, né, então, a gente juntou essas três estropes, e transformou em uma, e está justamente no CD também. Já que vocês estão falando, é, pontualmente, nas faixas, uma das grandes preocupações de quem produz uma obra, seja qual for, desde um livro, até mesmo um cordel, um próprio CD, existe a preocupação temática sobre o que nós vamos falar. E o título do CD de vocês é de insugestivo, Versos de Versos. Então, já traz a concepção de que nós, ouvintes desse CD, iremos nos deparar com diversos versos. Que é justamente até a última faixa, né, do CD, que é um verso de Gêneson, e um verso de Gêneson. Um verso de Gêneson. Com a temática 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 de Gêneson. Então, como foi que vocês decidiram fazer a seleção de cada faixa? No momento, o que vocês pensavam? Não, essa vai estar. Porque eu sei que vocês têm inúmeras obras. Mas, como é selecionar uma obra específica para a estreia de CD? Como isso? Foi bem complicado, né? Pra mim, assim, não foi tão complicado, porque assim, gera só que tem um fato de poesias. Eu estava praticamente iniciando minha obra, minha trajetória de escrita, né? Então, assim, eu não tinha muitas, não tinha muitas poesias na época, mas eu selecionei, praticamente, assim, as que mais me agradavam, né? Ao escrever, eu digo, cara, eu gostei dessa, eu quero colocar essa no CD, eu quero colocar essa outra. E aí, juntamente com Gêneson, nós temos, né, Gêneson, algumas poesias justamente juntos, que é justamente a do central, que é o batim que eu quero ver, que é a canção do passarinho. E a do castelo, né? E a do castelo... É, construiu o castelo aqui, a esperança, ele veio chamar o coração, é justamente, um mote que ele fez um verso e eu fiz outro. Ele depois fez outro e a gente juntou justamente pra fazer uma faixa só. Então, assim, a escolha foi justamente isso. Na minha visão, escolha a que mais me agradava pra colocar justamente num exemplo. E a gente vê essa diversidade temática, porque você pode colocar redomas na poesia. Claro, é certo. Aí, assim, no CD tem poesia matuta, aí tem poesia que fala de amor, tem poesia que fala de esperança, tem poesia de humor, tem poesia histórica, que é o lado central. Então, né, tem gêneros diferentes. Desafio. Desafio. Né? Tem lugar uma cadeira lá. Uma cadeira lá. Então, é... Porque a gente não pode fazer um negócio que um ouvinte comece e termine pensando com a mesma coisa. Né? Então é preciso perceber esse mundo vasto, que a poesia faz isso, né? A poesia mostra as cores do mundo. O mundo não é assim, senhor. E a gente tenta buscar alguma coisa também nesse CD. O verso de versos. Aí essa pergunta eu ia chegar aos dois, porque aí vocês podem ter opiniões divergentes. Versos de versos. É um sonho ou é um presente que a vida dá? Porque nem sempre o presente é um sonho. O presente geralmente é uma surpresa que acontece. Então, esse CD, essa obra, é um sonho que hoje torna-se realidade? Ou foi um presente concedido pela vida? Ou é um sonho presente? Eu acredito que, pra mim, seja um sonho presente. Por quê? Porque, assim, nessa trajetória de poesia que a gente faz, que é a poesia declamada, por escutar outros poetas, claro que querendo fazer as nossas poesias, e registrá-las, deixá-las registradas, seja em áudio, seja em vídeo, em algum lugar. E eu sempre, ao escutar outros poetas, sempre dizia, eu quero ter o meu. Eu quero ter o meu exemplar. E aí eu não pude, acho que foi um presente, realmente, poder fazer justamente com um grande particular de mim. Certo que não é um CD solo, mas é praticamente um CD solo. Você vê aqui a junção de Gênesis e Jefferson, de poemas que eu tenho certeza que vai agradar o público. Então, assim, foi um presente pra gente fazer essa obra aí, que, como Gênesis disse, é de versos. Não tem uma redonda, realmente, de excluir alguma coisa ou não. São várias poesias que, tenho certeza, não vai gostar. São diversos versos que, em sua junção, traz aí grandes sentimentos para o coração das pessoas. E aí eu quero te fazer uma pergunta pra Cláudio Apóris, ou Jefferson, ou Gênesis, são os primeiros que declamam em um dos poemas que é cristão. A seguinte pergunta. O público que vai adquirir esse CD, que vai ter esse CD na sua casa, que vai ouvir cada poesia, quando escutam Jefferson e Moisés declamando, quando escutam Gênesis e Alves declamando, antes desse processo de declamação houve o momento de sentar e escrever. Qual foi o maior sentimento que invadiu o coração de cada um de vocês na construção de cada poema que está nesse CD? A básica é muito difícil aí, né? Porque foram vários poemas aí em momentos diferentes. Ter o seu preconceito no caminho, o palhaço é que eu fiz no caminho. Eu estava andando, né? E me veio, me vieram as escolas. Existem algumas que eu não me lembro efetivamente do contexto, né? As condições de introdução. Oração do Nordeste Fino, eu fiz ao aprendido da revista Ultimato, né? Uma revista evangélica, né? Existem outras faixas aí. Esse do Castelo de Esperança também foi algo que surgiu no meio do clome enorme da vida, né? Assim, tem coisa que a gente não precisa parar para pensar. Ela chega, né? Esse foi um instante que a poesia, de certa forma, eterniza. E eu acho também, a gente pode aprofundar depois, que a questão musical no CD ficou bastante interessante porque confluiu com a mensagem que é dita de forma poética. E aí a gente tem que ressaltar tanto o papel do Fábio Brown e do Bruan, como a visão de mestre mesmo do grande Carlos Filipe, que fez a produção, a gravação e a mensagem. E também eu sou muito favorável ao que o poeta GSC, que ele não fala. Ele diz que o poeta, ele é um prestador de atenção. E a gente não pode deixar de negar isso porque algumas dessas poesias, a gente, em certas situações, não devia observar algumas coisas que a gente fica pensando nisso. E ao chegar em casa, o que a gente faz? A gente quer colocar alguma coisa, quando está sentado lá, e escrever. E foi o que eu fiz em relação ao Galô da Beraná que eu fiz, que eu falo um pouco da cidade de Caruaru, dos mestres da cidade de Caruaru, que tanto deve ser valorizado, como o Azulão, o João do Pife, o Médio de Seba. A outra também repartição de bens que eu fiz foi justamente pensando nesses casais que se separam e existe essa repartição dos bens. Não quer ficar com uma coisa, não quer ficar com outra. E foi pensando justamente nisso. E eu disse, rapaz, tem uma coisa aí que é interessante. E aí eu vou escrever e comecei a escrever. E é justamente isso. Eu acho que é você que tem que ter alegria quando você termina uma obra e você diz assim, cara, foi a que eu fiz. É sério, foi eu. Eu acho que é o sentimento de cada um quando eu termino uma poesia. E assim, cara, que massa, né? Do nada, dentro de uma hora, uma hora e meia, você faz alguns versos que tipo uma história bacana. E acho que é um sentimento é esse. É um sentimento de alegria, de concluir o poema. E mais alegria ainda por tudo você vê. Maravilha, que coisa boa. Antes da declaração, vou deixar que nós pudermos cumprimentar as pessoas que estão me ajudando. Tem gente boa aqui participando conosco. Na minha ordem aqui dos comentários tem o poeta Olegário Fernandes dizendo Boa noite, poetas. Olegário, poeta da alegria, está mandando um forte abraço para Jefferson Gerson e poeta Davi Potências. Vocês são show. Valeu, Olegário. Valeu. Só alegria. Só alegria. Nelson Lima, o guerreiro da Casa do Cordel, dizendo aqui, entrando agora. Dorge da Rosa também nos acompanhando. Professor Dorge, dizendo aqui, muito feliz por vocês. Que beleza, que beleza. Valeu, Dorge. Vera Lúcia Deves, dizendo aqui, estou prestigiando esse moço talentoso. Parabéns, Jefferson. É vizinha, vizinha. Vizinha de Jefferson, um abraço. Milena Nasceno, rapazes. Milena Nasceno, muito obrigado. Primeiro, a gente está nos dando aqui o suporte da parte técnica. Manu Torres, olha aí, Gerson, dizendo aqui, esse trio é de respeito, orgulho desses poetas. Obrigado, Manu, um forte abraço. Amanda Ferreira, dizendo aqui, sempre um prazer prestigiar Gerson Alves. Roberto Celestino. Roberto Celestino, estamos aqui, olha aí, de Itacoalitinga. Ele que agora é representante lá da cultura de Itacoalitinga. Muito bem representada a cultura de Itacoalitinga. Amanda Ferreira, Jefferson e Gerson, sucesso pelo trabalho. Obrigado. Vamos lá, Cironi Rodrigues, dizendo aqui, parabéns aos poetas. Nissinha Ortíria, dos craques da poesia. Grande Nissinha. Grande Nissinha. O mestre Cironi também, que coisa boa, né? Raldinho. 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 Aqui falando sobre a questão do som. Eu acho que vai perder a máscara. Também. Não agenda máscara, não agenda do som externo também. Mas o que vale aí é toda a intenção desses grandes poetas de ter essa oportunidade. Porque, como nós estamos ainda em pandemia, não se pode fazer com evento, com as pessoas, porque, com certeza, se tivéssemos a oportunidade de ser lançamento do CD de Jefferson e Gêneson, tinha que arruar uma coisa grande também, porque Gê, que aí tinha. Ou então, ou então, utilizar as casas no portão. Sim, claro. Infelizmente, ainda hoje, devido também a situação de pandemia, também está fechada e a gente lamenta muito, porque tinha uns grandes eventos lá na Câmara de Fondão também. Que o nosso desejo é justamente que as coisas se restabeleçam, que, de fato, o poder público municipal nos dê uma condição favorável, diferente da que nós tínhamos, para que, assim, nós possamos continuar o trabalho. Até porque nós não paramos os trabalhos na Casa do Cordel na pandemia. Paramos antes, justamente, por falta de condições. Então, se assim nós tivermos, após essa campanha de vacinação contra a Covid-19, votaríamos sim. Vamos fazer, com muita honra, mais um lançamento do Versos de Versos na Casa do Cordel. Vamos embora. Nelson Lima trazendo a câmera, mas o som aqui está até bom. A coisa está até bom. Está tudo sério. Carlos Firmino, olha aí. Carlos Firmino, produtor do CD. Carlos. Carlos, boa noite, poesia de primeira. E Lourdes Silva, boa noite, poetas. Lourdes Silva, abraço. Lourdes Silva, lá de Portugal. E é? Pô, Lourdes Silva. É, ela mesmo. É a grande defensora da poesia popular. A autora do livro As Grandes Esquenas da Poesia, que faz esse bostejo aí dos grandes artistas ao longo da história. Forte abraço, querida Lourdes Silva. Então, gratidão a todos os nossos amigos internautas, em pleno da quinta-feira, dia de TVT, quando tem que descansar, mas todo mundo aí ligado nessa live, nesse lançamento com versos de versos, que eu tenho certeza que você que está aí, está querendo ouvir uma das grandes poesias, das poesias de cordel que tem nesta obra. E quem começa Jefferson ou Gêneson, 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 Gêneson. Gêneson, 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 Gêneson. Gêneson, 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 Gêneson. Gêneson, Gêneson, Gêneson. Lembrando também que Aline Sanz acabou de entrar também, grande poetiza. Acho que um dos primeiros versos que eu fiz, eu admiro muito o poeta geral da Môncio, que foi estudando um galó caberamá de sua autoria, que eu tive a audácia também de criar alguma coisa e a gente formava galó caberamá. Aí, pensando nisso, eu disse, nasci sem saber o que era poesia, passei a infância brincando na rua. À noite a gente estava o clarão da lua, eu ia para casa, eu deitava e dormia. Mas eu nunca tive uma assessoria que me desse algo a complementar. Não tive ensino para vir declamar, não fui para a escola que forma poeta. Aprender aos poucos, essa é minha meta. Para fazer galó na beira do mar. Eu sou é da terra do maior São João, que tem nosso mestre, que é vitalino. Do barro cumpriu com seu destino, do morro maior tesão. Mas sua partida partiu o coração, que quando se lembram começam a chorar. Mas aquele povo daquele lugar sabe que ele está com um pai fiel, olhando para a gente de cima do céu, fazendo boneco na beira do mar. Não posso esquecer do grande azulão, que mesmo baixinho sua voz estronda, em cima do palco ele vira onda, cantando no pátio do maior São João. E quando ele canta aquela canção, que dona Tereza começa a chorar. Eu aqui em Pará pudesse pensar, que cada um ligeiro e que cada um esperto. Não pensou no morto, ele está excerto. Levou foi Tereza na beira do mar. Contando poesia do nosso São João, e vendo a plateia todo dia aplaudindo, eu vim com o peito todo sacudindo, porque valorizo o nosso sertão. A nossa cultura, o forró, o baião, é isso que eu curto, isso é o meu ar. E quero para todos poder versejar, em Caruaroa, eu me sinto poeta. Cidade que é linda, que é cheia e repleta, e artistas que cantam na beira do mar. Gerson é uma figura, e quem vê Gerson assim, com essa desenvoltura toda, e o Cherson Lara nasceu fazendo poesia. Mas em 2017 foi que começou com esse processo de declamação, não é Gerson? Assim, eu gostava da poesia desde pequeno. Sempre declamava poesia, de um poeta mazã. Mas nada profissional, mas o envolvimento realmente em conhecer a turma de cordel, como essas regras, foi em 2017. Justamente eu deixei também uma poesia lá na casa do cordel, e nosso amigo, grande mestre Nelson Lima, olhou para mim e disse Ah, mas eu não sabia que tu sabia fazer isso. Eu disse, nem eu. Aí a gente foi e começou a pesquisar, a procurar, justamente com a ajuda de grandes poetas como Gerson, Nelson, E aí, de lá para cá, a gente tem feito um bocado de coisa, né? Veja, eu não sei se vocês concordam comigo. Enquanto presidente da Academia de Carguaru e Literatura do Cordel, eu fico pensando o seguinte, Gerson e Gerson, não trazendo um érito ou outro para a casa do cordel, mas imagine se nós não tivéssemos em Carguaru a casa do cordel que abrisse as portas para que poetas da qualidade de Jefferson, Moisés e de tantos outros tivessem a oportunidade. É por isso que muitas vezes eu fico até indignado com a forma que o artista popular e letratado governar como ele está falando, justamente por esse fato. Eu preciso entender que se Jefferson, ele não encontra um espaço na poesia, Jefferson vai recorrer a quê? Quantas crianças, quantos jovens não existem ainda nas escolas, como eu fui participando do projeto Cordel nas escolas com o Gerson, lá em 2006. Se Davi não tivesse encontrado esse mecanismo através da poesia, o que Davi sempre é hoje? Eu acho que é essa visão que o poder público ele precisa ter. Concorda? Exatamente. Se discordar, não tem problema. Não, concordo. Eu acho que o objetivo é esse, a gente utilizar essa ferramenta que nós temos e essa experiência para passar justamente para os jovens, adolescentes, crianças, para que eles também possam, quem sabe, encontrar algum caminho, se não seja na poesia, mas na cultura, aprender um instrumento musical. nós temos aí hoje o grande João do Pife, João do Pife, com seu instrumento, viajou o mundo todo. E é cultura, é a cultura da gente. Então, se não for na poesia, se não for no Pife, mas pode ser na dança, pode ser na fotografia, pode ser em qualquer outro segmento literário ou artístico, mas justamente, acho que precisa sim esse suporte e esse apoio justamente também da gestão pública em si, né? Para que realmente dê condições de as pessoas mostrarem esse talento e aí caminhar. Eu vejo também que, assim, é preciso compreender o que é educação, né? Eu gosto daquilo que o professor Luiz Terencio Fernandes fala, que educação é a pessoa ensaiar como quem está ensaiando para uma peça, só que, na verdade, é ensaiar a vida da pessoa para demonstrar com relação ao próximo, com relação a Deus, inclusive. O que falta, muitas vezes, é uma compreensão sobre o papel, né? Educativo, formador e o papel que a poesia tem na formação do imaginário. Chester, como falava, o quanto é importante que as crianças tenham um acesso aí a histórias, a fantasia, a poesia, porque isso forma o pensamento. Mas aí eu levanto um questionamento. Deixar as pessoas, as crianças, principalmente, negar a elas esse direito ao acesso a uma formação efetiva do imaginário, é uma forma de proporcionar que as pessoas deixem de se ver como sujeitas e serem mais fáceis de serem manipuladas. Eu não acho que, independente de qualquer esfera, de qualquer legenda ou de qualquer coisa, essa falta de apoio que existe não é uma falta de apoio irresponsável, inconsequente ou meramente inocente. Não, nem toda inabilidade é inocente, é um projeto, é o que querem. Querem que seja assim. E isso ali vem de muito tempo e vem de estruturas muito maiores. Certa vez, Davi e Gêneson, eu perguntei ao, acho que você deve saber, Vinícius Gregório, lá do São José do Egito, ele estava em uma live e estava sendo entrevistado por uma pessoa que eu não lembro quem era, aí me veio, acho que o assunto é justamente isso, a educação. Aí eu perguntei a Vinícius Gregório, no comentário, por que não vemos programas culturais, principalmente como a literatura de Cordel, passando na TV. Aí ele foi responder uma coisa que eu realmente concordo, porque ele disse, porque justamente esses programas culturais são de pessoas que pensam e que fazem as pessoas pensarem. Mas será que eles, será que querem que a gente pense? Será que, como você disse, querem as pessoas manipuladas ou querem as pessoas pensativas, questionadas? Né? Então acho que também tem, mas muito disso também. O professor Mário Ferreira dos Santos, anos 1960, escreveu um livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros, e ele falava nesse processo de barbarização das pessoas. E ele mostrava em Pará-Africasiano, por exemplo, Camões, não precisa de Carlos. Ele é grande porque ele é Camões. Newton é grande porque ele é Newton. A física é a física por conta dele. A literatura é o que é a literatura portuguesa por causa de Camões. Agora, o que nós vemos? Existem muitos que são somente porque estão em determinados cargos. E estão nesses cargos não com mérito, mas porque subiram nas costas de gente pobre. É isso que o professor Mário Ferreira fala. É gente que se sente grande porque está em cima de gente que sofre. E muitos desses bárbaros são exatamente pessoas que estão em espaços de decisão. Mas cabe também a cada um de nós, porque eu acredito, eu percebo que a consciência individual é maior do que a consciência coletiva. Não se pode esperar que a sociedade vai mudar. Cada um por si que vai fazer isso. Por isso que cordão é só animar. Cordão é também pensar. E daí a importância de a gente continuar esse trabalho. Esse processo. Maravilha. Olha aí. Versos de versos também é opinião própria. Também é essa consciência, principalmente Gêneson e Gêneson, através da literatura. Nós quando estamos em sala de aula e nós levamos um texto literário, por exemplo, eu sempre digo, a história conta simplesmente a história. Só que a literatura, ela traz o sentimento que envolveu a história. Então aquilo que a história não conta, a literatura tem o poder de contar. Então é justamente por meio dessas ferramentas e é nessa luta que nós estamos, em pleno século XXI, no ano de 2020, iniciando um ano com essa luta de que existe essa acessibilidade da literatura e das artes a todos os nossos estudantes. Vamos ouvir agora ele que está todo inspirado. Hoje ele está inspirado. Gêneson Alves. Vai com violão? Vai sem violão? Vai sem violão. Uma das poesias que tem no CD, né? Tire o seu preconceito do caminho. Tire as pedras que tem em sua mão. Eu não quero morrer apelejado. Eu não posso viver subjugado pela sua perversa opinião. Tire o ódio que pesa no coração, pois eu quero levar meu leve amor. Faça isso e perceba que a flor vai nascer no local onde ela espinha. Tire o seu preconceito do caminho, que eu quero passar por minha cor. Eu sou fruto oriundo da raiz semeada dos solos africanos, em tumeiros, navios desumanos, aportou pelo chão deste país. Um Estado serviu com ações viz, maltratou meu povo sofridor. Mas meu povo, o Senhor de sem rancor vai tratar o maltrato com carinho. Tire o seu preconceito do caminho, pois eu quero passar por minha cor. Quebre toda a barreira do humano, plante o bem no seu peito e em sua alma. Só que cultive o que é bom e tenha calma, que a calma traz paz, não traz engano. Na parábola do bom samaritano ensinada por Cristo Salvador, aprendi que meu próximo tem valor e ninguém é feliz sendo sozinho. Tire o seu preconceito do caminho, pois eu quero passar por minha cor. Que maravilha! Então, essas são duas das grandes poesias que nós encontramos em versos de versos de Jefferson Alves, de Jefferson Moisés. E eu gostaria, se vocês assim permitem, de fazer aqui uma legenda da ficha técnica. Claro, claro. Para agradecer até porque Carlos Firmin estava dizendo aqui, olha. e ele estava em chapéu, viu. Vamos só fazer menção aqui, a que entrou depois desse momento. Temos aqui, deixa eu ver aqui, Gislaine Teixeira, né? Meu namorado também acompanhando. Carlos Firmino dizendo, ei, tinha coisa boa. Olá! Lourdes Silva aqui com muitas palmas, muitos aplausos. Carlos Firmino, mais uma vez, está aqui. Um esclarecimento bastante equilibrado. Parabéns, Gêneson. Diva Teixeira, minha sogra, ele aqui também acompanhando. A professora Gislaine dizendo aqui, olha. Conversa inteligente, de utilidade pública. Parabéns a todos. Muito obrigado. Carlos Firmino dizendo, é por isso que eu sou fã desse cabra. Deus abençoe, porta Gêneson. Então, olha aí. Esse é o carinho das pessoas que, assim como nós, também temos esse carinho. Eu sempre digo, hoje é uma grande honra que eu tenho de fazer parte da academia. E por onde eu passo, eu sempre faço essa menção à figura de Gêneson Alves. O que, assim como contigo também, Jefferson, a minha trajetória também foi por um impulso também dado por Gêneson, desde lá atrás do projeto Cordel nas escolas e há alguns anos, quando ele era o presidente. E hoje é uma responsabilidade, então, inclusive, de assumir um posto que Gêneson Alves um dia também já passou. Então, e eu sempre digo, a Academia Cabo Arquense de Literatura de Cordel tem poetas da mais alta capacidade. Poetas que foi boicisas. Que, por sinal, nós tivemos uma presidência, né? Dona Dilma França, a qual nós mandamos aqui um abraço de Jefferson Moisés, de Jefferson Alves, um abração, e aí mostra que nossa academia não tem essa coisa de preconceito. Não é verdade? Dona Sônia, Dona Silene, Dona Dilma, são muito bem respeitadas e vem uma novidade muito boa aí, nesse ano 2021. Ainda esse mês, nós estaremos abrindo uma edital para novos membros da Academia Cabo Arquense de Literatura de Cordel. E as maiores vagas, a maior quantidade de vagas serão destinadas para as mulheres. Então, você que é mulher, você que é poeta, que está nos acompanhando e tem o desejo de fazer parte da Academia Cabo Arquense de Literatura de Cordel, continue seguindo as nossas redes sociais, que esses dias estaremos aí lançando uma edital, porque eu também sou do time que acredito que, para fazer parte de uma Academia de Cordel, não só basta fazer rimar, é preciso entender o que é coisa, e é preciso entender o que é o plano de cordel, como se dá toda a estrutura e nós estamos em uma visão coletiva. Essa não é a visão exclusiva de Davi, é a visão da Academia Cabo Arquense de Literatura de Cordel. Então... Lembrando que a Academia dá isso, pô. Sim, claro. E aprender o que é e como é a literatura de cordel. Inclusive, se vocês permitem que estou aqui no espaço de vocês no lançamento, esse ano também nós vamos lançar a Escola de Literatura de Cordel Poeta Paulo Pereira, aqui em Caruaru. Vamos abrir as inscrições, então professores vão participar, alunos vão participar. Nós estamos montando as turmas com professores da nossa Academia, Gêneson Alves é um dos nomes contados, muitos outros. Então, vamos estar nessa parceria, vamos ter aula de declamação também. Vamos estar todos nesse conjunto, porque lá você vai entrar para aprender como é todo o processo da literatura de cordel. E nos versos diversos, a Ficha Técnica quer quem faz essa leitura para vocês? Pode ser. Deixa eu só mandar um abraço para dois camaradas. Jair do Poeta Pereira. Jair do Poeta Pereira. Rapaz, essa live está parecendo sabalona. Lá na Inglaterra. Portuga. Pedro Miguel. Portuga, meu irmão. Forte abraço para você, velho. Saudade sua, por aquele dois dias que você leva balada para a gente. Show de bola. Forte abraço, lá na Inglaterra. Rapaz, o que é bom, rompe as fronteiras. Verdade. Isso é o nome de Gêneson Alves, de Jefferson Moisés, em consonância, levando o nome de Carvalho. Verdade. Então, é injusto encontrarmos pessoas que ainda não valorizam poetas da classe, dos poetas que nós temos em Carvalho. Então, o Fábio Léo Félix, aqui assistindo também. Ana Maria, uma graça carinha. Show de bola. É, a gente fala aqui sobre a ficha técnica, né? Que a gravação desse CD foi justamente lá no BG Estúdios, né? Do nosso amigo Carlos Firmino, que a gente manda um abraço para ele. E agradeço por esse carinho, porque Carlos Firmino não é só um produtor, mas ele é amigo. E é um cara que ensina realmente a gente como se portar na hora da gravação. A gente fica muito feliz. A edição de capa, tu sabe quem foi que fez? Gêneson. Rapaz, foi um grande marqueteiro. A edição de capa, meu amigo. A edição da capa, certo? Foi nosso amigo David Gerson que produziu, né? Que ficou super bacana, show de bola. As fotos, quem foi as fotos, Gêneson? Larissa Albuquerque. Grande Larissa, muito obrigado Larissa. Segue lá, viu? Procura no Instagram, arroba Larissa Albuquerque. Fotografia, tem muita coisa boa. Vem uma achanãs, né? E os músicos, a gente não pode deixar de lembrar dos músicos que são nossos amigos, né? Que é o Fábio Filho, né? Fábio Belli, né? Que é também o cantor da banda Forró de Cavaco. Ele fica muito grato porque não só foi violão, foi violão, foi cavaquinho. Então, ele nas cordas, ele é o cara. E o nosso amigo, o Juan Oliveira também, né? Juan Henrique, na sanfona, que a gente chama de Domininhos. Domininhos, Cadaroense. Parece, o cara parece com o Domininhos. Não só na fisionomia, mas na qualidade. O cara é bom. E o cara tem quantos anos? Ele tem 14 anos. 14 anos. O cara é bom. Esse é o melhor da história do mundo, né? O cara é fantástico. Deus quiser. Então, fica aí o agradecimento, né? A toda essa equipe que... Isso é tão bonito em vocês, que mesmo com tanta capacidade, vocês sempre prezam. Por estar dando oportunidade às pessoas que estão próximas, que estão ao redor de vocês. Vocês percebem que em Caruaru tem jeito bom. Jefferson e Gênesis não foram buscar um cara lá de Recife para fazer a capa. Porque entendeu que Davi, mesmo nas suas limitações, mas tinha a capacidade de fazer. Os músicos, o estúdio, não precisou ir para fora. Aqui tinha. Nós temos. Então, vocês mostram nessa obra que Caruaru tem jeito bom. Desde os poetas declamadores que estão aqui, Gênesis Alves e Gênesis Alves e Gênesis Alves. E Gênesis Alves, é isso? É Gênesis Alves. Fala nisso, nesse trava-língua aí, ó. Nelson colocou aqui. Gênesis Alves e Gênesis Alves e Gênesis Alves e Gênesis Alves. É bom trabalhar em língua cultural, porque o meu nome é David Jefferson. Esse é Jefferson e esse é Gênesis Alves. E agora é o trio. O trio para a língua. O trio para a língua. O trio para a língua. Então, fica aqui o nosso agradecimento a toda essa equipe que produziu aqui o CD e a vocês. Eu desde já, minha irmã, quero agradecer aí essa oportunidade também muito de deixar com vocês neste parque. E aí, agora, quem quiser adquirir versos diversos, como é que faz? Lembrando também que não será só a parte física, o CD físico. Esse álbum também estará disponível nas plataformas digitais. Logo, logo, estará nas plataformas. Mas, pode ser, né, em contato com cada um. Exato. Nós temos os contatos de telefone celular. Caso quem quiser entrar em contato comigo é o 99358-0889. Lembrando também, Davi, que estará na Academia do Cordel. Estará na Academia do Cordel também. É, na barraca do Cordel também. Lá no Pó Comercial. Lá no Pó Comercial. Todo fim de semana nós estamos com a barraca em funcionamento. de 11 até as cópias da barra que estão lá também, versos diversos. E quem quiser entrar em contato com Gêneson, né, Gêneson? Exatamente, né. 9, 92, 90, 80, e 48. 9, 92, 90, 80, e 48. A gente leva o envia da Ocreito. E fazer chegar até você esse CD. Lembrando aqui que na Códulo, né, não estava no cabelo grande ainda, né, mas já foi cortado. Mas ficou uma junção bacana, né. Ficou muito, muito show de bola a tapa. E você já tem que ir, ó. Qualquer coisa tem que contar no Instagram, no Facebook, né. No Instagram, né, Gêneson.declamador. Gêneson.alves, né. Não tem muita dificuldade. É. Sigam os poetas. Acompanhe o trabalho com detalhe. Primeiro você compra o CD. Aí depois você vai lá nas plataformas digitais e escuta. Porque quando você compra uma obra conversa, além de você estar colaborando para um trabalho, porque um trabalho desse é custo, você está valorizando a nossa cultura local. Então, entre em contato com o Jefferson, entre em contato com o Gêneson, adquira o seu CD, versos e diversos. Uma coisa eu garanto, qualidade tem. E lembrando que todas as poesias, em todas as faixas do álbum, são poesias autorais, né. A gente não chegou a gravar de ninguém, porque justamente são poesias, tanto poesias de Gêneson, o sol, poesias de Gêneson Moisés. E também tem poesias de dois juntos. Então, estou achando bom. Você já adquiriu. Rapaz, eu queria concorrer um desafio aqui, né. A primeira pessoa, que eu vou fazer uma pergunta, a primeira pessoa que responder nos comentários, ganha o seu CD. Então, a proposta do poeta Gêneson Alves aqui, em consonância com as concepções de Gêneson Moisés, Gêneson vai fazer uma pergunta. A primeira pessoa que responder aqui nos comentários Gêneson Alves, a resposta da pergunta que não cedei. Exatamente. Olha aí que maravilha. Só não fala do menino, ele está aqui perto. Tem que ter uma pergunta de algo que foi falado aqui, Júlio. Desde quando Gêneson Moisés começou a declamar. Qual foi o ano que ele começou a declamar, profissionalmente, digamos assim. Olha aí. Primeiro que responder eu não cedei. Eu não cedei, viu. Qual foi o ano que Gêneson Moisés começou a declamar. Ui. Vamos esperar, vamos esperar. Mas será possível que ninguém está me prestando atenção para ficar com esse resto? Mas rapaz, será? Cadê o seu fã clube aqui? Ô amor, responda aí, amor. E aí, enquanto o povo responde, a gente vai falando mais um pouco sobre essa questão. E assim, você tem um fator interessante também que é esse respeito a outros poetas, né? Amazã, Chico Pedrosa, Geraldo Amancio, Valdeteras. Conta um pouco disso, Beatriz. É porque assim, eu sempre escutei, eu sempre gostei de escutar esses poetas. E nada mais justo do que a gente, nas apresentações, no canal do YouTube Fala Macho, que é meu comentário, manda a ricobrinho, te acompanharam essas poesinhas que eu não dico aqui até aqui. Então eu sempre reclamo em coisas que já por dentro do Telegram, as poesias do Poeta Amazã, de Chico Pedrosa, de Zé da Luz, Viago Monteiro, Jêneson Alves. Então, responderam? Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita! Ah, assim não vai melhor! Ah, mas aí eu acho que é, né? Ou então, é... Não dá pra isso, não é? É, não dá pra isso. Quantas partes a gente tem no CD? O primeiro é que responder quantas partes a gente tem no CD. Nem foi dito. Foi dito. Foi dito. O que são 12 faixas não? Mas é isso aí. Mas peraí, eu acho... Não sei. Mas ela respondeu, né? Ela respondeu. É, ela respondeu. E vocês, amigos, você, como professor, sabe que a professora tem a pedagogia de, muitas vezes, valorizaram o acerto e esqueceram um pouco o erro, né? Uma outra vez. Acho que foi na hora de digitar. Isso acontece. Imagina, às vezes, eu puxando um bingo. Sua mãe. Correto. Mas, é... Eu fui digitar, podia ver vocês no comentário aí, porque saiu tudo errado. Então, eu acho que foi isso. Então, aquela botou... Eita! Tá vendo? Não, o cara acertou. Não, mas tá certo. Tá no meio, né? No meio, né? Ah, tá junto? Claro. Mas é certo. Aí, tá certo. É isso aí. Então, Giz lá em Teixeira... Giz lá em Teixeira. Acaba de ganhar o CD em primeira mão, versos de versos, onde escutaram muito com o Davi Jefferson. Não, não, não. Não, não. É, é. É, é. É, é. É, é. Não tava era escrito assim. Foi 18, 17, 16. Saiu mais mesmo. Foi 2017. Tudo. É, é. E a pessoa Moisés conversou a da gravada. Mas é isso mesmo. Então, é... Acredito que nós já podemos encaminhar para o encerramento. Agradecendo aí... A todos os nossos amigos do internal. Até esse momento descontraído. Um momento de alegria. Até a música externa. Com a coroa. Com a chadinha. Foi musical. A gente viu tudo. Pega tudo na abaixada. Né? Então, fica aí o nosso agradecimento. Coisa boa. Essa quantidade de pessoas que nós tivemos aqui. Nossa live. Continue compartilhando. Para que os seus amigos possam ver também. Essa obra. Indique essa obra. Quando você comprar também o seu CD. Faça o seguinte. Tira uma foto. Posta lá no Instagram. Marca Gêneson. Marca Gêneson. Quanto mais a gente divulga. Mais a gente fortalece a nossa cultura. E imaginem. Se esse aqui já é bom. E você valoriza. Os poetas terão mais ainda. Empolgação e vontade de fazer mais obras. Então. É isso. Então. Emenda o poeta. O poeta do morro. O poeta permanece vivo. Então. A todos. Muito obrigado. Seus da nossa geração. Gêneson. Vão só agradecer. Não só agradecer né. Gêneson. Também quero agradecer. A quem aqui festigia. Esta live espontânea. Feita com tanta alegria. Um beijo no coração. E adeus. 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 Pessoal. Obrigado. Um abraço. Deus abençoe a todos. Versos de versos. Embora. Valeu meu povo. Show de bola.